Bom dia A situação de Sumara é essa aqui Dá uma olhada nisso aqui Pra fazer a vacinação do pessoal A fila começa numa esquina Vai na outra Tá vendo? Dá uma olhada nisso aqui De um lugar no outro Pessoal em pé no sol O que que acontece? Teve um dia que não teve vacina É a terceira vez já Eles não aprendem, né? Não aprendem Tá aqui o pessoal de novo Todo aglomerado Numa fila no sol Pessoas de idade, idosas Em Sumara é O pessoal não gosta que fala Não acha ruim de você divulgar Mas a situação é essa A fila tava muito maior Tava virando a esquina Eu tô falando de um lado da rua Tem um outro lado que tá do mesmo jeito O pessoal todo aglomerado Aqui é o outro lado da rua Mostrei uma esquina Agora tá vindo a outra esquina A situação é essa que vocês estão vendo aqui A situação tá desse jeito aqui Felizmente é um descaso O povo sofre Pessoas de idade no sol aí Tá aí, mais uma vez Da terceira vez Você não quer mandar pro meu? Eu não sei mandar Filma direito Você pode filmar e mandar Vai onde que eu paro depois? É só você apertar aqui Depois a gente vai pegar Vai aí, tá filmando Não precisa nem você apertar o dedo em cima Dá massa no tempo aí? Tá Então, filmando Eu tô dando pra mim Eu tô dando pra mim